Mas não, é pra cá Ó, é da American Não dá nem pra saber que é da American Parece que tomou um sucão Jura na mão de Deus e vai Oi, gatonas e gatões Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o Gui aqui Pra ele fazer um tutorial de uma maquiagem Aqui que foi muito pedido Brincadeira, amor, ninguém pediu Enfim, é um tutorial de como não se maquiar Olha a Thaís ficando assim O Gui vai fazer a maquiagem em mim Que eu vou sair, gente, daqui a pouco Socorro O que eu uso primeiro? O que você acha que eu uso primeiro? Base Olha, onde é que tem base aqui? Isso aqui é uma base, amor Ah, é uma base É Gente, ó, achei Batidinha, gente, ele sabe Eu já vi a Thaís fazendo um montão de vez Olha como você tava bonita, nossa Você tá ficando linda já Você tem que falar mais alto, tá, amor? Você tá ficando linda já Mas vai gritar também Meio termo Olha ela, de novo aqui, ó Agora eu Nossa, acho que passei muito nessa parte aqui Confia Confia que vai dar tudo certo Vai ficar uma bosta Esse dedinho aqui, ó É pra cá Aqui nessa parte que não ficou Ai, ai, ai Dois quilómetros de testa? Dá nisso Testa Base já está aplicada E agora todas as imperfeições foram corrigidas As definições de beleza foram atualizadas Foi isso E depois E depois E depois Acabou a maquiagem, gente Não Não fica assim Você acha que precisa de corretivo ou não? Corretivo? Não tem branquinho aqui Ó, eu vou usar esse pó aqui da Mary Kay Caro Eu vou mostrar Caro Tá aqui Toma cuidado Ó, o pó da Mary Kay Não dá nem pra saber que é da Mary Kay Não tem nada escrito que é da Mary Kay Ele é um cara igual Esse aqui é assim, amor Ele é um pó solto Então abre aqui Você coloca um pouquinho aqui, ó Entendeu? Deixa eu E você passa com esse pincel aqui, ó Ó Vou usar esse pincel aqui, ó Figa do pó Figa do pó Estou me sentindo sem madruga barbeira E agora? O que vem? Depois da base e do corretivo Pessoas A gente vai agora para Os olhos Ai meu Deus do céu, socorro Eu tô seguindo o desenho do subincelho da Thaís Nem mais, nem menos Bati ali, errou Coupa do pincelho E agora? Depois da sobrancelha A gente vai fazer as sombras Vou usar aqui, lógico Porque eu quero fazer uma maquiagem Bafo Vou usar a cor mais forte que tem aqui Ele aponta aqui, ó Essa aqui, ó Vou usar a cor mais forte aqui Que é esse vermelhão Só pode, as outras são brancas E aí, deixa eu sei lá Esse aqui Esse é para espumar E esse aqui é para você aplicar a sombra Esse aqui é para aplicar a sombra E esse é para fumar Esfumar Eu já tô com o cabelo lindo Olha o que ela faz Ficou mais bonito ainda, né? Nos cantinhos dos olhos Olha Que bonito É, solta Fecha os olhos Solta É, solta Tem que passar E com aquele outro pincel Fecha os olhos Eu vou fumar aqui Vai ficar tudo fumadinho Parece que tomou um socão Do meio do olho Fui menos generoso Desse lado Tô te maquiando Fica de olho aberto Você não ajuda Detalhe Ó a outra mão Que tá Por trás, ó Tem que segurar Aquele jeito Para não sair correndo Como eu não gostei da cor Que eu mesmo escolhi Eu vou pegar aquela outra Aqui do lado Nossa Para onde que eu tô Estranho É esse aqui, ó Sou ela E eu venho Nessa outra parte Aqui, ó Para dar um Ó, para dar um brilho Eu sou fora nesse negócio Caralho Se eu soubesse que eu era bom Eu ia ser maquiadeiro Maquiadeiro É Agora do outro lado Tá certo Do outro lado Ó, eu estou adicionando brilho Na maquiagem Está muito bonito Acabou? Não A sombra acabou? A sombra acabou Eu achei Maneiro É Delineado agora Eu vou fazer um delineado Gatinho na tarifa É Ó, delineador Nossa, com o que que eu vou fazer isso aí? Ó Coloquei Um pincel aqui com uma pontinha De silicone É o pincel de silicone E eu tô usando Esse delineado aqui Agora você vira de frente Pra mim Você fecha o olhinho E deixa Segura na mão de Deus E vai Eu também Cara Eu gostei Você sairia comigo assim? Claro Só marca Aqui o gatinho Depois só vem aqui Só vem Só vem E fecha Um minutinho Cheio aqui Ela está abrindo agora É novo Da Dylos Nossa senhora Olha a cor Não fiz Você quer cortar Com essa cara Eu vou ficar parecendo a Filô Não, mais nada Porque eu sou bom Longe dá pra enganar Agora o rímel Rímel Ele vai usar Ele vai usar esse aqui Da Essence Tá linda, hein, amor Mulherão da Tô vendo Senhor amado Ele vai ver esse negócio Do meu olho Tá desgurmando Ai, metido Ai, chega Isso aqui é mancada Isso aqui é mancada Você tá na minha mão Melhor não, melhor não, melhor não O iluminador Você quer usar Essa paleta É Ou você quer usar Tô até medo Esse aqui O líquido, cara Ai, gente É muito forte Esse iluminador É muito forte É isso É muito Na ponta Aqui, assim É Passou aqui A base ele fez muito bem Do Longe Mas, ó Isso Ó a vibe Ó a vibe verão Olha a vibe E agora o que que tá faltando? Batom Batom Qual batom você quer? 402 fetiche Tá ali Olha 402 fetiche da Maybelline Essa boca Assim, ó Aí você dá aquela Chupadinha Aqui É Tem que dar uma Bordinha aqui De leve, ó Tão bonita Tá linda, lógico Você é linda Quando a pessoa é linda Você pode até fazer maquiagem Tagada, assim Que Que fica bom Eu tô precisando Prata de batata Não, não tá Tô sim Agora eu vou dar um zoom Pra gente ver os resultados Dá um zoom Gente Olha isso Olha o glamour Da pessoa Olha o delineado Olha esse delineado Gatinho O olho passou até embaixo Mas, meio que deu certo O nariz O nariz O que que significa esse nariz? O nariz tá maior do que ele já é Vou fechar o olho aqui Pra vocês verem, ó Fiz bem a sobrancinha Muito difícil de fazer Olha o batom Você não tem boca Até onde não tem boca Ah, é boca Vai com a boca É As gatas, então, é isso O que vocês acham? Ah, ficou bom Fala aí Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam Foi tão ruim assim Poderia ser pior Ou foi a maquiagem mais feia Que vocês já viram na vida Porque, é Difícil maquiar assim De ladinho, ó Ah, claro É por causa disso Se ela tivesse de frente comigo Bem certinho Ia ficar melhor Ia Ó Comentem aí embaixo Quem usaria essa maquiagem Quem não usaria Eu sei que vai estourar De comentário Uma bosta Clica em gostei Então Se inscreva aqui no canal Pra ver a Thaísia Pra ver a Thaísia Felizia E é isso Um beijão Minhas gatonas E meus gatões Isso aqui foi um tutorial De como não se maquiar E até o próximo vídeo Descends des camping-cars Sauvage Cartement sienne À la lueur Des phares Prédit son ancienne Regarde Où le cristal Propulse Les amours Au marécage Fatal Croisant Olá